Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou sarrar pro chefe da Cinturicamante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci o faz, fui logo pro setor, aí ele veio, e de jeito me pegou Aí ele veio, e de jeito me pegou E aí DJ Adrien do pé, tá foda mesmo hein, ativo o modo que talvez é raro hein Vou sarrar pro chefe da Cinturicamante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci o faz, fui logo pro setor, aí ele veio, e de jeito me pegou Aí ele veio, e de jeito me pegou Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou sarrar pro chefe da Cinturicamante Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou sarrar pro chefe da Cinturicamante Esse é o Elson do Youtube, o astro do momento E aí DJ Adrien do pé, tá foda mesmo hein, ativo o modo que tão desará beijão Eu fiz um pé, lá no meu quintal, vendendo a cama da verdinha meal Minha mãe já pergunto, o meu pai já pergunto, a minha avó já pergunto, me planta é essa meu amor Minha mãe já pergunto, o meu pai já pergunto, na minha vó já pergunto, minha rodinha é essa meu amor E aí, DJ Adriano do PR, tá foda mermen, ativou o modo que tão desarrado, hein? E aí, DJ Adriano do PR, tá foda mermen, ativou o modo que tão desarrado, hein? E aí, DJ Adriano do PR, tá foda mermen, ativou o modo que tão desarrado, hein? E aí, DJ Adriano do PR, tá foda mermen, ativou o modo que tão desarrado, hein? E aí, DJ Adriano do PR, tá foda mermen, ativou o modo que tão desarrado, hein? E aí, DJ Adriano do PR, tá foda mermen, ativou o modo que tão desarrado, hein? E aí, DJ Adriano do PR, tá foda mermen, ativou o modo que tão desarrado, hein? E aí, DJ Adriano do PR, tá foda mermen, ativou o modo que tão desarrado, hein? E aí, DJ Adriano do PR, tá foda mermen, ativou o modo que tão desarrado, hein? Vem sentando, recolando, vem sentando, recolando, vem sentando, recolando Mas não foi meu pau, não vai abandonar, me perguntou por que eu sou assim com ela Porque eu só lido quando tá pedindo andar, eu respondi calma, não se desespera Meu coração me corribiu de apaixonar, só não falou nada sobre sua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer, por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em sentar, vem sentando, recolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida, mas não vai abandonar E aí DJ Adrian do PR, tá foda mesmo hein, ativou o modo putão das raradas não Sei lá, tá nem parando aqui, meu corre fluir, pensando em fumar o mundo ruim pra poder tranquilizar E o último como, um ditado que eu ouvi, é que um bom malandro dá pra embrasar, mate, stack e conquistar Eu não consigo parar, de bolar vários palos da manhã, com meu corre caldo E por isso que eu tô de madeira, e a lovinha tudo quer colar Amigo, o som do Youtube é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? E aí DJ Adrian do PR, tá foda mesmo hein, ativou o modo putão das raradas já Por causa das raradas, ela é folgada, e as vezes ela assulta Me mandam embora de casa, e me mandam morar na rua Daquele jeito! Voltei, pássaro, voltei, pássaro A Carol senta com as c... pra junto, pra junto, pra junto Voltei, pássaro, voltei, pássaro Nessa vida de solteiro, confesso que é uma loucura Terminei com ela, me mandou morrer na rua Só pra ela ficar ciente, voltei, voltei, pássaro Voltei, pássaro A Carol senta com as c... pra junto, pra junto, pra junto